Música Representante povo e a Parlamento Nacional, o governo e o Ministério da Justiça atubou medidas urgentes onde resolve o problema passaporte também prejudica o cidadão Sira, Hálo Viazem, e o paciente Sira atubou o tratamento e a Rai Lior. A solução é imediata ao governo Niniã. Liu-liu, mamora Sira, estudantes ou trabalhadores Sira-ne-beato, sai, barrai-liu, mas isso é impedimento. Né-be, seu ministro, assunto ira-ne-raofote e a semana ira-liu-ba, até agora a resposta-lhe-ia. Nia-ruam, né, ira-ne-be. Ir a nação-tolo, garra-te, a Ásia, máximo, ita-bele-ba. Mãe-be, nia regra, cita-tengi, ba, o Ministério da Justiça, preta, o Kerimbo. E Kerimbo, né, aulatene, valido, um ano, um mês, não sei. Tamba, o governo lavou informação na república. E aulatene. Né, be, seu ministro, há o favor, o sub-ministro da Justiça, labela-te-te-lacom, mãe-be, agora a solução, né, né. Além da, né, deputado bancada Fretilin no Kuntumos questiona problema passaporte tamo sei barreira basida da Uncira atuhalo viazen. Malu, que danaran Tomás Pereira Guterres, lho, oscari, que nia saiti aona, mas porque nia, iha, mora sida, neve, nia, tem que sair urgente. Mas lá, tu, lá, sae, a tu buca passaporte, la, iha. Agora, nia, be, ela, tia, fali, iha, uma. Aulatene resolveu o problema, né, almoçá, nian, katak, be, le, retam passaporte diplomático, mai, be, bah, husu, a jogo de empurra, jorcida, iha, negócios estrangeiros, dihan, katak, tenke, bafali, e a justiça, justiça, dihan, katak, tenke, emitido, si, negócios estrangeiros, agora, iha, la, deituma. Nen, be, ha, ulatene, i, sir, iha, la, ba, ira, ma, que a solução, conavabe, passaporte, ne, que está, ne, para depois, ne, be, ele sai, porque, nia, retamora, se ida, ne, be, be, ele propaga, lais. Ita, passaporte, ne, processorela, o lento, demais, e calai, retama, ne, raluita, nia, cerdão, 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 nama, samora, se, hospital, atu, barai, li, uro, mostre, de vez em quando, problema, boto. Hatama, preocupação, ne, ministro assunto parlamentar no comunicação social, Francisco Jerónimo, explica, ministro de justiça, se buca solução, ba, problema, ne. Tu ira, informação, ne, ma, ca, ministro de justiça, informa, e aconselho, ministro, que, ataca, passaporte, ne, ma, comum, ro, ba, estraviço, ne, ane, rotuana, la, la, etanona, então, passaporte diplomático, ma, se, ia, ba, situação, ser, ne, ma, urgente, se usa passaporte diplomático para formar, entende, cidadãos, li, li, ba, ser, ne, ma, mora, se, ia, ba, ser, ne, ma, mora, pra, tolur, ha, la, transferência, ba, ra, li, li, si, ia, se usa passaporte diplomático, depois, outro dia, fila, quando, tratamento ramada, fila, mai, passaporte, né, fute, fali, ane, pra, to, resuá, le, problema, pro, be, a, na, em comunicação, macacidade, o, diag, a, mi, se informa, fila, fali, ba, ministro, ministro, cira, to, re, a, a, comunicação, diag, li, entre, ministro, estrangeiro, ro, ministro, ministro, susten, tamba, lo, os dunes, passaporte diplomático, né, ministro, 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 manca, conta, nia, maca, conta, passaporte diplomático, nia, hamuto, krihung, atus, laresi, dulciada costa, jaime dos santos, GMN.